Olá galera do YouTube! Então estamos aqui mais uma vez para fazer uma receitinha bem gostosa para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lady Mello. Então hoje a gente vai fazer o bolo vulcão, tá bom? Essa aqui é a receita do bolo vulcão, né? A massa vai ser de chocolate, o recheio de brigadeiro de leitinho com Nutella, tá? Então a gente vai fazer assim em três partes do vídeo. Eu vou fazer a primeira massa, aí depois eu faço o outro vídeo fazendo o recheio e depois a gente vem com a montagem dele, beleza? Então vamos lá, para a massa a gente vai precisar de três unidades de ovos, tá? Grande. Essa aqui é uma massa básica aqui para vocês, é de nega maluca, tá? É bem básica, é bem fofinha, é super saborosa essa massa. Que é uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo. Você pode estar colocando aqui, ó, uma colher de sopa, porque eu gosto de colocar baunilha, tá? E vamos colocar aqui, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. E aqui a gente já coloca também para bater junto, uma xícara de água quente. Pode colocar tudo junto, tá? E aqui é só ligar o piscador de bater. E aqui é só ligar o piscador de bater. Farinha de trigo. Aí eu venho com a mistura aqui do liquidificador e coloco aqui, ó. O piscador de trigo aí, ó, é muito prático, é uma coisa que vocês vão vender bem rápido também, tá? E todo mundo vai querer. Só que assim, ele não vai sair muito, assim, conta por causa do creme de avelã, né? A Nutella, porque ela não é barata, tá? Mas aí, quem quiser fazer para casa também pode estar fazendo. Mas para quem gosta, é um cliente que eles gostam. Não há quem não goste de bolo de chocolate. É muito difícil a gente encontrar pessoas que não gostam de bolo de chocolate. Eles não vão ter problema nenhum em estar comprando, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa de permetro em pó. Tá? E a gente vai só misturar aqui, ó. Tá? É bem fácil, é bem rápido, é bem básico. Aqui, para me dar uma misturada melhor, eu vou pegar um fuê. Que eu esqueci de colocar ali na hora que eu vou pegar o trigo. Vou pegar ele, porque ele é mais fácil para misturar aqui, tá? Aqui ainda tem umas bolinhas aqui de farinha de trigo. Então, eu vou dar uma misturadinha nele aqui, tá? Mas é bem rapidinho. Tá? E tá aqui, ó. Já saiu todos os gruminhos. Duas formas. Essas formas aqui, eu uso com a que tem... E essa receita aqui dá para dois bolinhos dele. Mas ele transborda, porque essa massa rende bastante, ela fica bem alta, tá? Então, é a quantidade ideal para esse bolinho. Vou lavar ele para assar em forno de 180 graus. E aí, a gente volta com o próximo vídeo, né? Com o recheio. Um beijo para todos. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever e deixar seu like. Vamos para o próximo, que vai ser o recheio. Beijo! E aí, a gente volta com o recheio. E aí, a gente volta com o recheio. E aí, a gente volta com o recheio. E aí, a gente volta com o recheio.